Vamos falar do futebol? Hoje tem, hoje é dia de prova de fogo para o time do Fernando Diniz, para a Seleção Brasileira, é super clássico das Américas, Brasil e Argentina, com transmissão da Band News FM diretamente do Maracanã. Aline Fanelli conta tudo pra gente. A Seleção Brasileira entrará em campo hoje às 9h30 da noite contra a Argentina pela sexta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As duas equipes vêm de derrota, mas o time de Lionel Messi lidera a competição enquanto a Seleção Canarinho ocupa o quinto lugar. Sem Vinícius Júnior, que está lesionado, o Brasil irá a campo com Gabriel Jesus como referência no ataque. A outra mudança que Diniz fará com relação ao jogo contra a Colômbia é a entrada do Carlos Augusto na lateral esquerda no lugar do Renan Lodi. Do outro lado, Messi pode fazer a última apresentação em solo brasileiro com a Seleção Campeã do Mundo. Os 69 mil ingressos colocados à venda estão esgotados. A Band News FM transmitirá Brasil e Argentina hoje, a partir das 8h40 da noite, direto do Maracanã, com a narração do Marcelo Duó. Então, Brasil voltando ao Maracanã hoje, depois de mais de um ano. Vamos lembrar, na última partida ali no estádio, ainda sob comando do Tite, a Seleção bateu o Chile por 4x0 para as eliminatórias da Copa de 2022. Mas o Brasil, nesses últimos jogos, não vem bem, não. Fernando Diniz, atual treinador da Seleção, comentou sobre como a atmosfera do Maracanã pode ajudar ou, eventualmente, atrapalhar os jogadores. Eu acredito que é a Seleção que vai contribuir para o ambiente. Eu concordo que o Maracanã responde de uma maneira diferente, quando as coisas não andam bem, historicamente é assim, e quando as coisas vão bem, eles respondem muito positivamente. Mas depende muito de como a equipe se portar no campo. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo, que a gente consiga marcar muito bem. A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, que tem um dos maiores jogadores da história ainda terminando de construir a sua linda história. Mas a gente se preparou muito para o jogo e a gente espera fazer uma grande partida e que a torcida, por conta daquilo que ela vê no campo, ela consiga jogar junto com o time.